Absoluto A masculino começa o jogo. Começa com o Catturini, 1x0. Você acompanhando todos os detalhes do TMB Platinum Campeonato Brasileiro. Tância no tênis de mesa. Pode pegar, pode. O Léo Mirage não se incomoda, não. Bom, boa noite, Nelson. Boa noite, amigos da comunidade do tênis de mesa. Ah, boa noite. O Léo é um grande... Ele está evoluindo, ele está brigando. O menino é novo e com certeza vai aprender aí. Olha esse jogão aí. Eric Jout e Rafael Torrini. Olha esse rali. Pancada do Jout, devolveu. Não consegue colocar na mesa, Torrini. A bandeira do Praia Clube de Uberlândia. Exatamente. Rafael que joga também na Alemanha. Está vendo bonito aqui no Campeonato Brasileiro. Olha a pancada do Torrini. Devolveu o Rafael... Devolveu o Eric. Mais uma, bateu na rede para fora. Grande bola. Jogão. Cruzaram aí na fase de grupos. Mas não é favor nenhum, senhor. Não, eu não vou apostar, não. Não vou apostar, não, porque eu sempre erro. Tem um palpite aqui. 7x6 para o Torrini. Saque do Jout. Está aí na tela. Coloca para fora, Torrini. E está todo mundo aí, então, querendo mostrar o melhor trabalho para os treinadores para, quem sabe, ser convocado. Olha aí, mais um rali sensacional. Só na troca. Bola na regressa. É só a fase de grupos, tá? Não está nem no mata-mata ainda. Olha aí, bola para fora do Jout. O Léo Mirais, ele fica chateado. Se você não... Se você não deixa, sabia dele? Eu sei disso. É, ele fica trialado. Fica triste, fica chorado. Dando aí uma palhinha do jogo entre Eric Jout e Rafael Torrini. Está aí o décimo ponto do Jout. É isso aí. Olha a devolução do Jout. Conseguiu. Deu a largadinha. Pancada do Torrini. Mais uma. Mais outra. Na rede. Na rede. Saque do Torrini. 10x9. Mandou a bola na rede. Ponto do Eric Jout. Vai começar o segundo set. Sacando o Torrini. Bola na rede. Bola na rede. Aqui ele não veio ainda, mas tudo bem. Estamos esperando ele aqui até as nove da noite, hein? Todo mundo querendo o meia, mas todo mundo acompanhando esse jogão. Saque do Rafael Torrini. Bola na rede do jogo. Perguntando se o Hugo Caldeirano está jogando brasileiro. Não, não está jogando. E olha esse ponto do Eric Jout. Saque do Jout. Bola na rede. É ponto. Foi isso, Nelson. A gente passou duas quartas. Semi. Olha aí outro ponto do Jout. Fantástico. Sagra-se campeã brasileira do absoluto A de clubes. Isso aí. Está aí para você, Eukino. Que a gente está posicionado aqui em frente, na arquibancada, em frente à mesa principal, no alto. É só bater na portinha ali que a gente... É só olhar a mesa principal, olhar para o alto e você vai ver a gente aqui. A gente está no momento atrás do Torrini. É fraquinho. Coitado do Everton Braz, né? Deve ter olhado... É bem provável que ele tenha sido o cabeça de chave desse grupo. Não tem ponto nenhum, porque não jogou nenhuma etapa. E o... E o Torrini... É a área de intervenção. O serviço do Eric Jout. Posso jogar de chinelo? Não, não pode. Não, não pode. 8x8. Deu para nenhum deles. Também nunca jogou contra eles. É tipo você, né, Léo? 9x8. 9x9. Fica duas pessoas. 9x9. Então, eu tive importância nisso. Boa, Torrini. Aí, o... Saque do Eric Jout. 7 points. Está aí o décimo primeiro ponto do Eric Jout. Isso aqui é o quê? Progressivo? No final do ano, um sobretudo, é isso? O Jout. Bola para fora do... Saque do Torrini. Saque do Torrini. E o Torrini e Everton Brais jogariam 7x6. Mas eles jogam daqui a pouco, na sequência. Acabando esse jogo aqui, eles já vão jogar na sequência. Bonito o raliado. O Goiama. O homem vem me complementar, né? Aí tem que parar, né? É, é o Goiama, gente. Não é o Goiano. Bola na rede para... Sacando o Jout. Olha aí, devolveu o Torrini. Mais uma! Deixou só na largadinha. Bola na rede do Torrini. 5x5. Leonardo Mirais informando tudo para você. Bola na rede. Não chega a ser tão zebra, não. Chega. Pô, eu acho que sim. Não vou citar o nome, mas eu acho que sim. É, tá bom. Tá, Eliva. Tá sim, meu amor. Ele não reservou coisa nenhuma. Ele queria roubar uma meia aqui, inclusive. Mentira. Tá reservado, meu amor. Pode ficar tranquilo. Que bola do Jout, meu pai. Sai ver aí o que você acha, né? A zebra é no masculino para mim, tá? Tá bom. Só vou dar a dica, que eu não olhei o feminino ainda. Olha aí a bola na rede. Cleta da seleção brasileira. Podendo fechar agora. Saque do Torrini. Não quer acabar, não. Deu na largadinha. Botou na rede. Efeito demais, meu amigo. Parecia um cometa. Olha aí, bola na rede. Final de jogo. Vitória de Eric Joutes. 11 a 6. Grande jogo. Grande jogo. Que a gente acompanhou aqui no canal CBTM. E aí